FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga Com a Chapecoense, a Chape Terror, esse é o décimo episódio da nossa saga com a Chape, mano Hoje teremos jogos aí, vamos dar uma olhada aqui, mano Hoje teremos jogo aí pela... Contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro Contra o Confiança aí pela Copa do Brasil Contra o Sporting Cristal aí, mano Copa Sul-Americana Atlético-Goianiense pelo Brasileirão E contra o segundo jogo contra o Confiança aí pela Copa do Brasil Esses são os jogos aí da nossa querida Chape aí, mano Antes de começar o vídeo, galera Se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para estar recebendo novas notificações Passem no nosso canal parceiro, link na descrição e tamo junto Pra cima dele, Chape! Vamos que vamos Vamos tá dando uma olhada aqui no time do Atlético Paranaense aí Que tá em décimo sétimo, se eu não me engano, no campeonato Beleza? Eles têm o último Gonzalez aí como estrela do time, né? Beleza? É um bom elenco aí É isso mesmo Décimo sétimo colocado aí Tamo chegando no primeiro Tamo terminando o primeiro turno aí, né? Do campeonato brasileiro aí, mano Tamo atual segundo colocado aí Apenas atrás do Santos, né, mano? No campeonato brasileiro É isso mesmo Apenas atrás do Santos aí Com dois pontos, né? O Santos tá de diferença da gente aí Beleza, mano Tamo jogando bem o campeonato brasileiro E bora lá, mano Bora lá, tá escalando o time aí Vamos jogar em casa aí pelo campeonato brasileiro Contra o Atlético Paranaense Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2 O Anderson Leite volta ao time aí, mano Depois de ter cumprido a suspensão Beleza, beleza, beleza O time que vai a campeonato é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli Rony e Anderson Leite Matheus Ribeiro e Ezequiel Nas laterais Jô Wilson e Derlan na zaga E no gol João Paulo Beleza, sem mais delonga Partiu! Começa o jogo pra Chapecoense Atlético Paranense na Arena Quando dá pra 22 mil pessoas pra cima nele Chape, vamos aqui, vamos Chape Por enquanto 0x0 Enquanto o Atlético Paranense Felipe Aguilar abre o placar pro Atlético Paranense Gabriel Verão empata o jogo, mano Vamos lá Um jogo bem equilibrado aí Ambos os times estão jogando muito bem, né? Felipe Aguilar marca aí pro Atlético Paranense Gabriel Verão marca parou a Chapecoense Vamos tá fazendo a alteração aqui Vou tá colocando o Ortega no lugar do Ezequiel Vou tá tirando o Jô Wilson também E colocando o Barreto Beleza Duas alterações aí por enquanto E partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí pra Chapecoense Atlético Paranense Matheus Ribeiro faz o gol Pra Chapeco e Chapeco Vamos Chapeco 2x1 em cima do Atlético Paranense E vai terminando o jogo E é Fim de papo, galera Vencemos o Atlético Paranense Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Beleza De 2x1 O Santos venceu Fortaleza por 2x0 E o Santos mantém a liderança aí Vamos tá vendo a classificação Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Santos mantém a primeira colocação Com 41 pontos ganhos E Chapecoense vem segundo com 39 Flamengo em terceiro com 33 São Paulo com 34 Bahia em quinto com 30 pontos ganhos E Esporte em sexto com 27, mano Esses são os 6 bem colocados aí No Campeonato Brasileiro O Artilheiro continua sendo Gabigol com 16 gols E Gabriel Verão em segundo E Everaldo em terceiro com 12 Beleza Vamos tá continuando avançando aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tá pegando confiança aí Pelo primeiro jogo das oitavas Da Copa do Brasil Tá aí o time do confiança aí, mano É um time até bom, mano É um bom time pra modo carreira aí Beleza Vou tá salvando aqui E vamos lá, mano Vamos tá jogando em casa aí Contra o confiança Vamos tá escalando aqui O time do Chapecoense No famoso 4-4-2 E partiu Pra cima dele, Chape Robinho marca pro confiança aí 1x0 aí, confiança Em cima da Chapecoense Vamos aqui, vamos, Chape Vamos lá, vamos lá, vamos lá Até agora 1x0, confiança aí Pra cima da Chape Terminou o primeiro tempo aí Vamos tá colocando o Thales Vou tá tirando o Derlan também ali da zaga Vou colocar o Barreto Vou tá colocando o Ortega também no lugar do Matheus Ribeiro Beleza, vamos lá Deixa eu ver como é que o confiança tá jogando, mano O confiança tá jogando pelo meio Vamos... Vamos jogar pelas laterais Vamos jogar aqui pelas laterais E partir o segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos lá Até agora 1x0, confiança aí Gol do Robinho e o... E aí, Chape? Bora, mano Bora, bora, Chape Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fim de papo, galera A gente foi surpreendido em casa aí, mano Gol do Robinho aí Confiança Vence aí o primeiro jogo aí de 1x0 Né? Vamos tá decidindo o nosso destino aí na Copa do Brasil aí Fora de casa Vamos ter que reverter esse resultado aí Tá aí os jogos da Copa do Brasil aí Pra quem quer ver, né? Beleza Bora lá Bora tá avançando aí Perdemos O Anderson Leite aí O Getafe fez uma oferta aí por ele Eu vou tá recusando Beleza Agora vamos jogar as oitavas da Copa Sul-Americana aí Eu vou tá salvando aqui, mano Vamos tá escalando o time aí no... No famoso 4-4-2 Vamos lá Vamos pegar o Sporting O Sporting aí fora de casa, mano Vamos tá jogando pelo meio E partiu Pra cima dele, Chape Começa o jogo aí pra Sporting, Cristal e Chapecoense Até agora 0x0 aí, mano Vamos ganhar a Chape, mano Por enquanto aí a Sporting, Cristal tá finalizando mais Ravana, ele marca no finalzinho do primeiro tempo aí Pra Chapecoense aí Vamos tá alterando aqui Fazer umas alterações aqui Eu vou tá colocando o Lima aqui no lugar do Isaac, né, mano? Vamos tá alterando aqui Vamos tá tirando o lateral ali Vamos tá tirando o... Colocando o Ortega no H2 Ezequiel Vou tá tirando o... O Joilson também Colocar o Barreto Beleza Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos lá Até agora vamos vencer aí por 1x0 aí O Sporting, Cristal, fora de casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai se aproximando o final de jogo aí E... Fim de jogo, galera Vencemos aí, mano Passamos pra próxima fase aí do... Da Copa Sul-Americana Vamos ver como é que ficou aqui Vamos ver como é que ficou os confrontos aqui da Copa Sul-Americana aí, mano A gente já tem um time aí pra enfrentar nas quartas de finais É o Rosário Central aí, mano Vamos enfrentar o Rosário Central nas quartas de final A gente vai jogar o primeiro jogo fora de casa E depois vamos decidir em casa, mano Os confrontos das quartas ficaram Red Bull Bragantini e Serro Portenho Corinthians Atlético-Goianiense Rosário Central e Chapecoense Destrongues e Lanús aí, mano Esses são os confrontos das quartas aí, mano Beleza, mano Vamos ter duelo de brasileiros aí na quarta de final Corinthians Atlético-Goianiense Beleza, vamos tá avançando aí, mano Vamos tá avançando aí Vamos tá enfrentando o Atlético-Goianiense aí Pelo Campeonato Brasileiro Vamos lá Ganhei uma premiação de 500 mil aí Pra ter passado de fase Eu vou tá salvando aqui E vamos que vamos Vamos manter aí A mesma pegada aí no Campeonato Brasileiro, né Brigando aí Tentando alcançar o Santos aí Até ultrapassar, né, mano Vamos lá, vamos lá Vamos jogar no 4-4-2 Beleza, o time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli Rondey e Anderson Leite Nas laterais, Matheus Ibero e Ezequiel Na zaga, Joilson e Derlan No gol, João Paulo Beleza, partiu Começa o jogo pra Atlético-Goianiense Chapecoense aí No Olímpico de Goiás E o Atlético-Goianiense faz o primeiro gol com o Arnaldo aí Vamos, vamos, Chape Vamos tentar empatar esse jogo aí, mano Vamos lá, vamos lá Terminou o primeiro tempo aí Atlético-Goianiense vem jogando pelas laterais aí Eu vou tá mudando aqui O meu modo de jogo Vou tá jogando pelas laterais também Vou tá substituindo aqui o O Matheus Ibero Vou tá tirando o Joilson e colocando o Barreto Vou tá colocando também o Tarles no lugar do Ronley E beleza, partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí O Oliveira faz 2x0 aí Em cima da Chape aí, mano Vamos lá, Chape Vamos tentar empatar, mano É, mano, o jogo não foi muito bem pra Chape hoje não, mano Perdemos, né De 2x0 aí, fora de casa aí Pro Atlético-Goianiense O Santos ganhou, né Manteve a boa fase aí Gol de Soteudo e Sabino Vamos tá vendo a classificação do Campeonato Brasileiro Depois dessa derrota da Chapecoense O Santos mantém os 44 pontos aí Na liderança A Chapecoense com 39 em segundo O Flamengo em terceiro com 36 São Paulo em quarto com 33 Esporte em quinto com 30 E o Bahia em sexto com 30 pontos ganhos Mano, que vacina A gente não podia ter perdido esse jogo Mas beleza, faz parte Vamos tá avançando aqui Vamos tá dando continuidade aí Vamos lá É jogo decisivo aí Contra o Confiança aí Segundo jogo Da Copa do Brasil Oitavas de final aí Vou tá salvando aqui Vamos lá, mano Vamos lá Sem perder tempo aí Vamos tá escalando aí o time No famoso 4-4-2 Pelo meio Vamos jogar contra o Confiança Fora de casa aí, mano E partiu Começa o jogo pra Confiança E Chapecoense aí Pra cima dele, Chape Vamos lá Vamos tentar buscar o resultado aí, mano Lembrando que a gente perdeu de 1x0 aí No primeiro jogo Vamos que vamos, Chape Vamos lá, vamos lá, vamos lá Terminou o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo aí, mano Até agora 0x0 Eu vou tá colocando o Thales ali Pra Volância Vou tá colocando o Ortega ali Pra lateral Vou tá tirando o Derlan E colocar o Sérgio Barreto Beleza Vou colocar também o Geovânio Vou colocar o Geovânio pra jogo, mano Vamos ver O Confiança vem no 4-4-2, mano Ofensivo, né Tão jogando pelas laterais Eu vou manter o pelo meio aí, mano E partiu, mano Começa o segundo tempo aí Pra Confiança e Chapecoense, hein E o Joilson marca Primeiro gol pra Chape E o Thales se lesiona, mano Aí não, mano Vou tá colocando o Lima ali Improvisadão ali de volante Bora pro jogo, mano Partiu, mano Vamos lá Chapecoense fez o gol aí, mano Vamos que vamos, Chapecoense Vai se aproximar do final de jogo E... Fim de jogo É pênalti, galera É pênalti Vamos disputar nos pênaltis aí Beleza São os 5 cobradores aí, mano E partiu, mano Vamos lá Partiu o Bruninho na cobrança Gol do Confiança Geovânio partiu Gol do da Chape Ademar perdeu Vamos lá, Gabriel Verão Boa Gol do da Chape Lucas Barreto perdeu Lima Gol do da Chape, mano Renan Areias Gol do Confiança Isaac partiu Perdeu, mano Aí não Álvaro Gol do Confiança Ravanelli Gol do da Chape Passamos de fase, mano Boa, mano Vencemos no pênalti aí Por 4x3 O Confiança Que duelo, hein Que duelo, mano Eu quero parabenizar aí O Confiança aí Pelo... Pelo empenho E pelo resultado, mano Surpreendeu a gente aí Fora de casa E nós também surpreendemos E vencemos Passamos nos pênaltis, mano Copa do Brasil Querendo surpreender Mas a Chape Passou de fase Beleza Vamos tá avançando aí Vamos tá vendo O que a gente vai enfrentar Na próxima fase aí Da Copa do Brasil Vamos tá dando uma olhada aí A gente vai tá pegando Fortaleza, mano Vamos tá pegando Fortaleza aí Nas quartas de final Da Copa do Brasil O Santos encara o São Paulo Aí no Clássico Sansão O Palmeiras pega o Inter O Cuiabá pega o Esporte Aí nas quartas de final, mano Beleza, beleza, beleza Vamos tá avançando aí E vamos lá, galera Vamos lá Que a gente não vai ter o jogo, né Não vamos ter o jogo aí Contra o... Contra o... Deixa eu dar uma olhada aqui Contra o Red Bull Era contra o Red Bull Que a gente ia jogar, mano Deixa eu ver Um, dois, três, quatro É contra o... Cinco, é Termina aqui na... Termina aqui contra o... Contra o Confiança, né É isso mesmo É isso mesmo Eu tava me confundindo Beleza, galera Vamos tá dando uma olhada aqui Quanto a gente ganhou de premiação, mano Jogando pela Copa do Brasil 7 milhões aí pros cofres Estamos com 16 milhões aí E encaixa Dicas, mano Preciso de dicas de vocês Pra... Volante e meia ofensivos Por favor, galera Dá essa dica aí pra nós aí, mano Deixa no comentário aí Beleza E, galera Próximo jogo aí É Copa Sul-Americana Quarta de finais aí, mano Contra o Rosário Central E é isso aí, galera Esse foi o mais do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho pra estar recebendo Novas notificações Passem nos nossos canais parceiros Link na descrição E tamo junto, galera Valeu Pra cima deles, chap É nóis Fui Falou 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 Falou